O DJ AG que tá me atravessando Vai novinha, vai, senta na bica e prende, vai Tenta na, tenta na, tenta na, tenta na, tenta na bica e prende DJ WG que tá me atravessando Vai novinha, parecendo cachereca Vai novinha, parecendo cachereca A BUSETA NA PONTO DA PINKA Trabalos, 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 Trabalos Toma, 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 tengo ahí Da coluna la bruza Levanta a mão quente cual gosta de buce un, enviar O citão, o cifar, 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 o cifar É o DJ Gima, é o WG... E a DJ Jumei e Baza, são por elas, daquele jeito pelas coisas. Aí DJ Graffi, aí DJ Graffi... P? 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 Seis o que está a glória do Senhor Jumei o senhoras e cos?